Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, é um jogo sempre com um vitorioso. Qual a chance do gol? Para o gol! 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Olha a chance do gol! Tinha endereço a bola! Defesa sensacional! Bola perigosa, venenosa, difícil. E o goleiro se estica todo, manda para o escanteio. Vem a cobrança de escanteio. Para fora! E eu estou rindo porque ele está rindo. Ele abriu aquele sorriso. Voltou para fazer o corte. Gabriel Menino. Rafael Veiga. Gabriel Menino. 15 minutos do primeiro tempo. Insistiu, brigou. Eduardo. Kusevich. Gabriel Menino. Dá até para bater para o gol. Bitello. Bom o bote, o combate. Fez muito bem a ação defensiva na sequência. Já são quase 31 minutos. Primeiro tempo. Bola perigosa. A posição é boa! Dá trave! Gol! Gol! Consistente no jogo. Faz 2 a 0. Abre uma vantagem importantíssima. Sentiu o primeiro gol. Depois do gol tomado, praticamente não passou do meio de campo. Insistiu, brigou. A possibilidade de definir de vez a vitória dividida foi mais forte e rola amarelo para ele. Cartão amarelo clássico, né? O árbitro não precisa nem pensar em nenhum jogador que tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Cruzamento para a área. Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. Vem aí, arriscou. Daí! Passa muito perto pela direita. Murilo. Kusevich. Gabriel Menino Recuperou com o Moral E agora termina o primeiro tempo 2 a 0 E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Preparando a substituição Piqueires Rafael Veiga Aí tem que tomar cuidado O estádio avisou que tinha ladrão Vai para a movimentação Pelo lado direito do ataque Boa bola cruzada na área Bateu com perigo Mike Eduardo Gabriel Menino Levou por dentro Recuperou com o Moral Recuperou com o Moral Rafael Veiga Richard Lisson Olha a chance do gol Não conseguiu chegar Rolou a bola Perigosa ali dentro da área Essa vai se perder pela linha de fundo Fica o tiro de meta Globo A gente se liga em você Tenta achar o caminho Tenta achar o caminho Cruzamento feito Cabeçada Vai para fora Globo A gente se liga em você Coca-Cola Zero Quanto mais zero Melhor Disparou lá pela esquerda Rolou a bola Perigosa ali dentro da área Blinde Eduardo Quarenta minutos e meio Ninguém se assenta no jogo Ninguém se senta em casa E todo mundo se percebe O esgotamento físico De um jogo de muita correria De muita entrega De muito desgaste emocional Foi atropelado Cometeu a falta Temos quarenta e cinco E mais os acréscimos Que vão ser anunciados agora Pela equipe de arbitragem Eduardo E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo De valeu Obrigado Um grande abraço E aí E aí